Olá mundo, minha galera linda do meu coração, mais um vídeo no canal com todo amor e carinho E o vídeo de hoje, como vocês já leram no título do vídeo, é pra mostrar minha maquiagem do dia a dia Um make real, vocês me pedem muito pra gravar esse vídeo, mostrando como é a maquiagem no meu dia O que é que eu uso, quais são os segredos, os truques E aqui estou eu pra mostrar tudo pra vocês Antes de começar o vídeo, já clica no gostei, já deixa o teu like aí pra mim Assim eu sei que vocês curtem esse tipo de vídeo, eu posso trazer mais vezes Se inscreve no meu canal aqui embaixo, nesse botão, inscrever-se, clicar lá, ele tá piscando na tua testa É de graça, não custa nada, vocês ficam por dentro de tudo que eu postar aqui no canal Ah, é muito importante vocês interagirem com o canal Comenta, curte, compartilha com teus amigos, teus brothers Assim o YouTube vai entender que vocês curtem meu canhau Canhau Assim o YouTube vai entender que vocês curtem o meu canal E vai mandar a notificação dos meus vídeos pra vocês Vai avisar, é, se eu postou vídeo novo, vai lá, senão eu vou dar na tua cara Chega de bela, blá, blá, bora lá o que interessa Eu espero que a iluminação esteja boa Muita gente comenta, ah, tá claro, tá escuro e eu fico com a cabeça louca Que eu não sei o que eu faço da minha vida Vamos começar com essa cara, precisa O que que tá acontecendo com a minha língua aí, me diz, eu não sei Então vamos começar com essa cara que precisa de um reboco bem muso deuso fitness A minha maquiagem pro dia a dia começa antes da maquiagem Como assim, Jéssica? Mano, tu me deixou confusa Calma que eu explico Aliás, eu vou tentar explicar Porque eu preciso que é o UOL pra explicar as coisas Pra eu passar o reboco nacional na cara Eu preciso estar com a pele o quê? Lavada, hidratada E é só isso mesmo Tem gente que tonifica a pele, mas eu não costumo fazer isso não Então a primeira coisa que eu faço é correr direto pro banheiro, né Fazer aquelas urinas E lavar o meu rosto com um... como é o nome disso? Um sabonete de limpeza facial O que eu tô usando agora é esse da Avon, True Acho que é assim que se fala E é o sabonete espuma de limpeza facial Que é pra pele normal a seca Aí eu aplico uma certa quantidade na palma da mão Espalho e aplico no meu rosto O cheiro dele é super gostosinho E o bom dele é que ele tira bem a oleosidade do meu rosto Quando eu acordo, como eu... na noite anterior Eu passo um lambuzo no meu rosto de um monte de creme E o meu rosto tende a ficar um pouco oleoso Aí de manhã, antes de passar maquiagem, eu vou lá e lavo o meu rosto E eu super indico vocês que não tem o costume de lavar o rosto Com... Ah, passarinho Vocês lavarem o rosto com um sabonete de... pro rosto mesmo Porque, gente, tem que ser pro rosto, pelo amor de Deus Não vai passar sabonete que tu passa na axã Não vai passar no rosto Não, mano Ele vai tirar a oleosidade Vai deixar o seu rosto bem sequinho E fazendo com que a maquiagem dure mais tempo Porque não tem oleosidade, entendeu? A lógica não, tá bom E eu faço esse processo de lavar o rosto toda vez que eu vou no banheiro lavar o rosto Feito isso, o rosto tá bem sequinho, tá sem oleosidade, tá bem fresh A gente vai pra maquiagem Mas antes, vamos... Lembra o passo que eu falei pra vocês que eu fazia? Que era o quê? Limpar o rosto e depois hidratar Pois é, então vamos hidratar essa pele Vou começar hidratando meus lábios com esse Nivea Essential Care Ele é um lip balm bem gostosinho Então, toda vez que eu vou me maquiar Antes mesmo da maquiagem, eu vou lá e já deixo o produto agindo na boca E o que é que eu começo fazendo? Bebendo água Porque eu já tô com a garganta seca Eu adoeci da garganta esses dias E eu não quero adoecer de novo Então, nós taca água nessa garganta O próximo passo que eu faço é hidratar a pele Eu tô amando usar esse gel hidratante da Granado Esse aqui é anti oleosidade, efeito mate Oil free Ou seja, ele é o hidratante ideal pra quem tem pele oleosa Gente, nunca vi um hidratante tão seco em toda a minha vida Quem me indicou esse hidratante foi minha irmã Ela comprou, gostou Ficou bem pouquinho mesmo Porque, tipo, ele é um gel mais consistente Ó, tá vendo como ele não cai? E ele faz milagre na pele Porque você passa... É como se você não tivesse passado nada Mas você sente que a pele tá hidratada Porém, ele não deixa o rosto oleoso É uma maravilha É super fácil de espalhar e seca muito rápido Minha irmã gosta tanto, tanto dele Que ela tem um estoque lá de um monte que ela já comprou E agora vem com esse da Nivea, de latinha Pra hidratar essa área aqui dos meus olhos Que é bem ressecada Eu preciso vir com o hidratante mais potente nessa área Deixa eu dar um zoom aqui Pra nós ficar perto Então, como eu tava falando Eu preciso de um hidratante aqui mais potente Mais grosso pra poder hidratar essa área aqui E fazer com que o corretivo não craquele E esse hidratante foi a indicação de vocês Eu perguntei nos vídeos Juntos vídeos E vocês me indicaram muito Esse hidratante, ao contrário da Granado Ele é oleoso Então eu passo só um pouquinho aqui nessa área Um pouquinho aqui ao redor do nariz também O que sobra E eu espero a pele absorver bem Antes de começar a maquiagem Deixa eu te perguntar Tu usa maquiagem todo dia? Deixa aqui nos comentários pra mim Eu não uso todo dia não, gente Nem quando eu tô em casa Às vezes eu passo alguma coisa na cara Quando eu vou sair Mas eu quero saber de vocês Se vocês usam maquiagem todo dia Se não Se não uso Ou... É só isso Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar esse protetor solar com cor Da Vichy Eu acho que é assim que se fala Esse aqui Vocês lembram do vídeo Que a amiga testou ele Ficou muito claro pra pele dela Ela falou Se não der certo comigo Eu vou lá e te dou E ela me deu Desde que ela me deu Eu tô testando ele E é o que eu tenho usado Esse aqui é fator 60 Diz que é toque seco Uniformiza a tonalidade E os terequetes Então o que que eu faço? Eu dou aquela chacoalhada básica Colocar um pouco aqui ó Na palma da minha mão A quantidade que eu acho que dá Pra passar no rosto todo Quando ela me deu Eu comecei a testar Eu pegava ele E aplicava no rosto todo assim mesmo Só que Eu percebi que ele era muito grosso Ele ficava marcando assim Nessas linhas Sabe? Do rosto Então o que que eu faço? Eu diluo ele Com um hidratante qualquer Esse aqui é da Jekiti Coloco só um pouquinho ó Do hidratante E venho com esse spray multifuncional Pra corpo, rosto e cabelo Da marca Oceanic Dou aquela chacoalhada E borrifo aqui ó Na minha mão Um pouco Eu esqueci que era líquido O que 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 eu faço? Eu trago o protetor solar E dou aquela misturada ó Na palma da mão E aí ele vai ficar Com a aparência bem mais leve Aí eu vou e aplico Eu não sei se fazer isso Pira a proteção do protetor solar né? Se tu souber Deixa aqui nos comentários Mas é o que eu tô fazendo gente Eu tô passando assim ó Com a mão mesmo Pra que o diabo Passar as bases né O produto com a mão Tem que ser rapidão Pra passar esse produto Porque ele seca rápido Tô esquecendo de descer pro pescoço Aqui ó Pra poder Camuflar Que camuflar? É pra poder não ficar Com o efeito de máscara É sendo que você Levou uma tijolada na cara E só na cara No pescoço não O que que eu tô fazendo? Aí feito isso Eu vou pro próximo passo Que é passar o corretivo Você sabe que eu sou Muito noiada Com a minha olheira né? Aí eu vou e aplico Um pouquinho aqui Desse jeito gente Eu não faço aquele triângulo Nem nada Eu só faço uma risca E pronto Cadê o pincel? Pera Deixa eu pegar o pincel Eu nem falei do corretivo né? Foi mal O corretivo que eu tô amando usar É esse Fit Me Da Maybelline Na cor 10 Claro É um corretivo bem leve Assim pro dia a dia Eu gosto Ai Aí eu vou lá E espalho aqui na minha pálpebra Também com esse pincel Aí o que sobra eu passo aqui no nariz Ó O redor do nariz Da boca Pronto Eu ainda fico com um pouco de olheira Mas dia a dia Eu saio assim de boa Tranquilo Pó agora Eu uso esse da Colortrend Na cor bege médio Aí eu venho com uma esponjinha E começo aqui ó Na minha pálpebra Pra selar E aqui embaixo também Tem gente que gosta de aplicar Um pó mais claro Aqui na área da olheira né? E no restante do rosto O do tom Eita Um do tom da sua pele Porém eu vejo necessidade A mesma coisa que eu aplico Na olheira Eu vou lá e aplico no rosto Com o pincel Eu vou lá e desço aqui pro pescoço Que muita gente esquece De aplicar pó aqui no pescoço E gente Tem que aplicar Pra poder selar o produto Que a gente aplicou no pescoço Pra não ficar aquele negócio Sobreguento Grudento Aí eu dou aquela polida na pele Pra tirar o excesso do pó Feito isso Eu aplico um pouquinho de contorno Eu uso esse pó compact O compacto da Viva Da Chiquitina Cor escura Venho com... Não é isso? Venho com pincel chanfrado Dou aquela contornada Nessa área Preto virosamente Do outro lado a mesma coisa E nessa testa Pelo amor de Deus Que é gigantesca Passo um pouco aqui também E vou descendo Nares eu faço também Mas é só um pouquinho Ó, é só pra dar aquela afinada Básica Bem musa fitness E com o mesmo pincel E o mesmo pó Eu vou lá e aplico No côncavo Esse pó Só pra dar aquela diminuída No inchaço da pálpebra Que a gente tem Cura corda Hum, dou aquela babada No corretivo já Meu nome diz Cotonete Tiro as sujeiras Que caíram aqui Na sobrancelha Aí agora eu venho E dou aquela ajeitada Penteada E faço o corrigimento Eu uso esse quarteto Da Ruby Rose Na cor 1 Pra corrigir minha sobrancelha Eu dispenso o uso da pasta Só faço uma mistura Do preto Com o marrom mais escuro Não é esse pincel Que eu gosto É esse aqui Tento pegar um pouco mais De marrom do que preto Pra não ficar tão escuro Opa, não te assusta? Calma Na hora de fazer o preenchimento No início Eu tiro o excesso do produto Numa toalha Preencho aqui embaixo Fazendo uma linha E puxando pra cima Pra preencher esse início Pra não ficar uma coisa Muito, muito Artificial A mesma coisa do outro lado Porque nós não vai ficar Com a olho da sobrancelha Aí eu volto com a escovinha Dou aquela esfumada Pra tirar o excesso Eita Se matando pra ele E vendo com uma toalha Pra tirar também o excesso Aí vocês me dizem Jéssica, mana Tá tirando todo o trabalho É isso mesmo Não é pra tirar todo o trabalho Mas é pra amenizar a sobrancelha Pra não ficar tão escuro E marcada Aproveito que eu tô com a paletinha Com o quarteto Enfim, pra sobrancelha Pego o preto Misturo com um pouquinho do marrom E já vou dar aquela Preenchida aqui, ó Preenchir os cílios, sabe? Pra parecer que eu tenho Mais cílios Quando eu for aplicar máscara Eu não faço puxado Nem nada Eu só mesmo preencho Ó, dá pra vocês verem A diferença que dá? Mesma coisa do outro lado É só dar pequenas pressionadas Se você achou que ficou muito É só vir com o dedo Dá aquela esfumada E pronto Vou aproveitar aqui E dar aquela curvada Nos cílios Com Curvex Deixar os cílios bem em pézinho E rima agora Eu faço uma mistura Da decolossal É, decolossal da Maybelline Com a bombástica e volume Da Vult Começo com a decolossal Aqui, ó Bem lindamente E os cílios Eu gosto de dar Uma destacada, né? Trabalho neles Pra que eles fiquem Bem bonitinhos Que bem como a cília É tudo doido, né? Embaixo aplica um pouquinho também Pronto Aí eu volto Volto já Eu vou e aplico A Bombástica e volume Quanto a decolossal Só dá aquela Separada dos cílios E alonga A bombástica e volume Vem pra acabar Com a tua vida No bom sentido, é claro Porque ela dá Bastante volume Não sei vocês Mas eu prefiro Mil vezes as máscaras Que dão volume Do que as que alongam Ou curvam Mó! TV tá alta Pera Que fiz caca aqui embaixo Tem uma mosca nojenta Voando aqui Aí depois de aplicar o rímel Eu venho com cotonete O mesmo que eu tava usando E dou aquela curvada Ainda mais nos cílios Aproveito pra dar uma ajeitadinha Também E do outro lado A mesma coisa Depois que eu comecei a fazer isso Eu vi uma grande diferença Assim, sabe? No resultado final Aí agora vamos aplicar o blush Que vocês com certeza Eu já estava falando Nossa, Jéssica Tu esqueceu do blush Mano velha Calma, não esqueci O blush com mais uso na vida É esse aqui da Vult Não tem cor É o blush compacto mosaico E tem essa mescla de tons Eu vou lá E aplico nas maçãs Tomando muito cuidado Para não ficar, né? Chinelada, queridos Porque não queremos Nenhum cover Do patetim patatá Aqui Aventa daquela cruzada Parece que eu peguei Aquele bronze Aquele sol Pleno de 8 horas da manhã Iluminador eu passo Não aplico não O que eu vou fazer agora? Ah, batom Batom eu uso de tudo um pouco Vermelho, nude Malva, um tom mais fechado Enfim, varia de acordo com O meu desejo pro dia Mas eu separei dois Dos que eu mais uso O primeiro é o nude oriental Da Jequiti E o segundo É o Camila Da Bruna Tavares Ambos secam na boca Mas eu já vou aplicar O nude oriental Tanto de nude Bem oriental Às vezes eu me pergunto O que se passa na minha cabeça? Achei ele então Ideal pro dia a dia Assim De dar uma cor na boca Porém ele não fica tão forte Mas eu sou dessas Que usam batom forte Pro dia a dia Não tô nem vendo Eu vou esperar o batom secar Mas antes Tiro o excesso de batom Que iria pro nosso dente E assim ficou o resultado final Do maquilagem básica Bem plena Vamos usar fitness Pra arrasar no dia a dia Deixa aqui nos comentários Pra mim como é a maquiagem Que vocês usam no dia Quais são os produtos Tô super curiosa pra saber Não vai embora Sem deixar o meu gostei Se inscrever no canal Me seguir lá no Instagram Quando eu não estiver por aqui Eu tô por lá Bem plena Arrasando na maquilagem Do dia a dia Sugestão de outros dois vídeos Aqui do lado Pra vocês continuarem Aqui no canal comigo Um beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau